Fala galera, Martins na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. E bom, tropa, continuando o vídeo de ontem então, né, Platinol? Depois daquele hype, daquele counter hype insano, né, tropa? Sobrou um pouquinho de bomba ali na base, né? Na verdade, fui raidar uma base de um... No Platinol, se ele acabei tomando prejuízo, nem gravei o vídeo, tropa. Bom, galera, essa base aqui, tropa, é de uns caras que foi no... Eu fui no drop ali da... Que tinha caído ali em Bandit Camp. E aí apareceu esses caras aqui, galera. Eles têm os nomes tudo bugados, igual o meu, né? Que você coloca em chinês e depois aparece em português quando você mata alguém, esse tipo de coisa. Todos eles, né? Os caras estão, eu acho que em seis ou sete aqui, cinco ou seis, não sei. E todos eles têm os nomes bugados, galera. Aqui se eu me enfiar no meio deles aqui, posso até dar um... Um corrigirinho neles aqui, tropa. Ele não vai nem perceber que é eu, porque todos eles têm os nomes bugados, igual o meu, tropa. Eu já tinha descoberto onde que era a base dele. Ó, tem um ali, ó. Aí me viu. Oi, não se acorde. Ué? Eu falo para o nosso tipo, sabe o que é eu? Será alguma coisa assim, tropa? Ah, deve estar olhando no repórter aqui, galera, ó. Por isso que eu estou falando, tá vendo? Ele olha no repórter, daí ele não sabe se eu sou ele, meu amigo. Oi? Quem que é o C, Platinovski? Ei, Platino! Agora, quer fazer amizade aí? Galera, eu fiz amizade com os caras, mas estão me levantando aqui, ó. Eu acho que é BR esse daqui. Eu estou metendo machado. Ih, chegou mais gente agora. Meu pai amado. Chegou o mapa inteiro aqui na base dos caras, meu Deus do céu. Coitado dos caras. Tô coitado de mim, né? Porque só eu estou pelado aqui sozinho. Meu pai amado. E é guerra, guerra. Tiro para todo lado. Ih, arrebenta ele, Platinovski. Faz o corpo dele de lá virar uma peneira. E aí, quem virou peneira foi eu. Ó, voltei aqui bem. Agora estou com o meu lance aqui, tropa. Estou com o meu lance aqui aí, Platinovski. Você está bom? Cadê? Tinha um bem aqui, ó. Galera, uma dica muito boa para vocês, viu, tropa? Ih, galera. A base está de pedra por dentro ainda. Eu acho que não está nem titando isso aqui não, tropa. Olha aí, ó. Está de ferro e pedra, galera. Dá para raidar. Não dá para bugar a base, não. Não, tropa. Essa base aqui está fácil demais de raidar, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. A parede de pedra aqui, ó. Nossa, dois tetos de pedra, tropa. 20 bombas. Olha essa raida da base dos caras. 20 bombas. Vou lá na base buscar bombas. Você está louco? Cadê? Eu voltei na base lá, peguei umas bombas. Coloquei aqui no cofre. Vou aproveitar, galera, que os caras estão tudo aqui. Olha o que acontece. Eu quebro ali e os caras dá contra raide, né, tropa? Os caras dá contra raide, ó. Aí eu me laço, né? Os caras dá ajuda, né, galera? Da hora do raide aqui. Aqui vai dar direto no gabinete, tropa. Quer ver, ó? Eu posso estar errado, mas é muito difícil. Tem uma fundação bem no meio. É onde vai estar o luto, ó. Beleza? Quem foi que me matou? Eu nem vi. Ah, foram os caras da base. Ó, os caras estão ali. Mas acho que a gente já morreu também. Não sei quem foi que me atirou, que eu estava fora. Ali, ali, ó. Ah, está de titânio, galera. Não, mas aquela porta ali é a porta que dá para o gabinete. Vai, abre a porta para atinar. Abre a porta para... Ó, platinha, tem um cara lá fora para atinar. As catiras nele. Ah, ele morreu. Não tem como atirar. Platinha! Morreu também, Platinha. Ah, agora os caras já ficam aqui. Deve ter consertado a base já. Vou ficar falando para quem é. Os brilhantes estão aqui. Eu sempre falo isso quando o cara me mata pelado, ó. O cara fica grilado. E aí, Platinha, você está bom? Ah, lança! Ah, lança! Ah, lança! Tá aqui! Opa, acelera, 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 acelera. Nossa senhora. Sem roupa, sem nada. É uma bosta. Você toma um tiro de... Pode ser de raspão, galera. Você morre igual bosta. Olha lá, ó. Deixa eu guardar meu lança. Antes que eu acabo morrendo, eu não posso perder meu lança. Ah, já tem outro aqui, poxa. Cadê os... Eu desisto, bem. Bom, galera. Estou esperando aqui um pouco, né, Tropa? Estava esperando amanhecer o dia que eu vim poder voltar lá. E eu descobri que os caras tudo ficou off, galera. Eu mandei mensagem aqui para uns caras aqui, Tropa. Tem uns até me enrolando aqui, ó. Pedindo bomba emprestada, galera. Eu já fui lá, quebrei uns tetos da base de pedras. Eles aumentaram bastante a base lá. Estou aqui juntando migalhas, Tropa. Até rocket de munição de bazo aqui de quebrar carro eu estou usando para poder raidar, Tropa. Porque não tem, galera. Não tem luxo, não tem nada aqui. Eu estou usando migalhas. Estou pegando o luxo emprestado aqui no servidor, galera. Mandei mensagem na rodada de guerra ali para que... Se alguém tem, né. Pelo menos umas 16 ou 20 C4 para poder me emprestar. Quem me emprestar 20, eu devolvo até 10 bombas a mais, galera. 10 bombas... 10 C4 a mais, né. Então o cara que me emprestar 20, o cara vai ganhar 30. Eu até já tenho o luxo lá queimando, galera. O problema é que o luxo demora, né, Tropa? Eu tenho 6 forjinhas pequenas só. Ali, ó. Tem esses tetos ali, Tropa. Aqui tem mais 2, ó. Aqui tinha mais 2 também. É cheio de tetos aqui, galera. Eu fui quebrando com as bombas a óleo que já tinha fabricado na base. E aí eu colocava 3 bombas, né, galera. São 4. Eu colocava 3. E as outras ia quebrando com o facão, né. E cheguei aqui, galera. Nesse mesmo lugar que eu estava ontem. Abando! Eu já coloquei uma bomba a óleo logo, Tropa. Porque é uma bomba a óleo e 12 de C4, né. Beleza. Ah, a bomba não vai, não? Ih, o jogo bugou. Ué. Explode, Carniça. Ah, congelou o jogo, Tropa. Ah, vai bugar minhas bombas tudo. Meu Deus, me lasquei. Ferrou, Tropa. Ah, desbugou. Aí, ó. Perdi. Já tem uma C4 a mais. É só 12, ó. Eu coloquei 3 aqui, ó. Foi uma a mais. E sendo que tinha 10 no cofre ainda, né, galera. Aí quando desbugou, apareceu só 3 no cofre, ó. É, Leste sendo Leste, né, Tropa. Não tem o que fazer. E não é internet não, viu, galera. Na hora que bugou ali, eu corri olhar no teste de internet. Que não é internet não. É o jogo mesmo. E é a terceira vez que me acontece isso nesse servidor aqui. Esse dia eu estava jogando num FURIA também aconteceu isso daí, galera. Aí eu perdi até uma... Acho que uma dinamica só que eu perdi, né. Mas aconteceu o bug, né, Tropa. Eu já peguei um pouco do loot aqui do cara de novo. Esse loot aqui era meu falando isso, galera. Depois daquele vídeo lá ainda é porque eu não gravei. E estava de noite, Tropa. De noite é ruim ficar gravando. Mas eu vim aqui de full steel e vim com lança. Aí eu acabei perdendo o meu lance e o full steel, Tropa. Na verdade, faltava bota, se não me engano, né. Mas os caras pegou minha roupa e meu lança granada. Beleza? Vá, banana! Aí, galera. Aqui já dá pra pegar no loot já, ó. Aí, ó. Acho que 15, 16, C4 e já raida ali, Tropa. Vamos raidar com a bazuca aqui agora, né, galera. Juntando as migalhas, né, platinosa. Não tenho o que fazer, né, Ben. Ah, banana! Não tenho o que fazer, Tropa. Vamos raidar com migalhas. Fazer bem certinho. Se eu errar uma bazuca aqui, aí lascou-se. Nossa senhora, o titano não fez nem cosca. Meu Deus do céu. Bom, vou lá na base, galera. Vou fabricar mais bomba. Vamos voltar aqui, Tropa. Eu já mandei mensagem pros caras ali, galera. Os caras tão me enrolando. Eu falando pros caras, me empresta 16, C4 aí. 15, C4, se eu me emprestar 20, sei lá. Se eu emprestar 20, C4, eu devolvo 50, C4. Mas me empresta essa C4, pelo amor de Deus. Aí os caras ficam enrolando, galera. Fala, nada, vai no drop. Depois nós voltamos lá na base. Aí faz a C4, sei o que. Enfim. Eu tô lascado, né, Tropa? Não tenho o que fazer. É o problema, galera, que os caras vão logar. Esses caras estão online aqui no servidor. Só que... Quer dizer, eles estão online no jogo, mas não estão online no servidor, galera. Eu acho que eles estão em outro servidor. Os caras podem logar aqui a qualquer momento. Então, os caras... Pegar essa bomba e emprestar tem que ser o mais rápido possível, Tropa. Não precisa ser bomba. Pode ser pólvora, qualquer coisa. Sufur queimado, carvão, qualquer coisa que seja pra fazer bomba, galera. Preciso fazer 15 C4. Só isso, mais nada. Vou pegar só a roupa de steel mesmo. Roupa de ferro. Não vou nem pegar, galera. Não tô nem guardando mais roupa de ferro na base. Aqui eu jogo fora. Vou pegar só a roupa de steel mesmo. Até a roupa de outros caras estão guardando. Acho que eles estão rushando no servidor. E eu conheço esse clã aqui, galera. Os caras jogam bem pra caramba esses caras aí. Bom, acho que eu já peguei tudo. Vou voltar lá pra base agora, né, galera. Esperar a boa vontade dos caras de me emprestar essa C4, né. Ou então... É a vida de sol, né, bem. Esperar o luxo queimar, né, Tropa. Então eu vou tirar o luxo queimando. Vou colocar aqui, mas não vai fazer cosca, não. Não vai fazer nem diferença. E é isso aí, galera. Agora é esperar a boa vontade dos caras de me emprestar essa C4, né. O problema é que os caras vão logar, Tropa. Se os caras recuperam a base, já era. Não tem o que fazer mais, não. Aliás, o luxo tá bem aqui, ó. Onde é que eu tava raidando? Que se eles tivessem abrido a porta. Se eles tivessem aberto a porta. Que eu teria raidado, galera. A bomba teria explodido. Ia pegar o gabinete. Ia pegar a cama, essas coisas. Já que eles tinham cama em outro lugar também, né. Vou pegar o luxinho aqui que eu tinha dado a liberação antes. Vou tentar transportar só o luxo importante, né, galera. Pelo cofre. Vou pegar até a roupa de ferro aqui também. Beleza, vamos pra base agora. Eu vim esperar, né, Tropa. Não tem o que fazer agora. Vou esperar o luxo queimar. Ou vou esperar a boa vontade dos outros me emprestar essa C4 aí, né. Já que os caíram saindo o luxo, né, galera. Ia pegar 20 e devolver 30. Devolver em 5, que seja. Vou devolver uns 5 a mais. Eu tava voando pra cair aqui dentro, galera. Onde eu tinha raidado ali do lado. E bem na hora o cara logou e foi abrindo as portas, Tropa. Entrou aqui dentro do gabinete. Eu tô aqui dentro do gabinete na base deles, galera. Só que eu não vou raidar o gabinete deles, não, Tropa. Vou tentar roubar essas pólvores. Mas depois eu vou devolver pra eles. Vou doar a base pra eles. Não, eu não vou raidar o gabinete, não, galera. Eles nem sabem o que é aí, ó. Como tá todo mundo, acho, do clã deles, tem um nome bugado igual o meu, Tropa. E agora, galera, raid ou não? Bom, agora ainda não dá mais, né. Eu tô esperando eles abrirem a porta. Abre aqui pra gente, né, abre? Coitado de nada. Mas não vou raidar, não, galera. Poderia muito bem ter raidado o gabinete deles, Tropa. Mas não vou zoar eles, não. Aí desfabricou tudo ainda. Roubei um pouquinho de pólvora ainda. Aqui, galera. Foi por causa disso aqui que eu fiquei com raid, Tropa. Porque não raidou o gabinete, ó. Eu falei pra buscar lá pra me emprestar a C4. Eu ia devolver com juros e muito bom, galera. Fala, menino. Aí os caras falaram, nós vamos no drop primeiro, depois nós ver. Falei, ah, não. Então, ah, toma banho, desista. Aí os caras ficam online, né, galera. Ainda poderia ter raidado a base, né, galera. Porque eu tinha até raidado já os gabinetes lá de fora, Tropa. Tava de madeira ainda, eu quebrei com o facão. E quebrei os gabinetes na bomba oil, né, Tropa. Então eu já tinha quebrado os gabinetes. Era só quebrar o gabinete central da base. Mas daí eu fico, como eu já tava com raiva, que os caras ficam enrolando e veio de me emprestar o trem logo. Aí eu peguei e vazei logo. Ah, já vou sair logo desse servidor também. Daí eu já voltei lá na base, chamei o cara, vou doar a base pra ele. E já vamos começar o outro, né, Ben. Com esse outro eu vou iniciar o servidor, galera. Mais focado em PVP, né. Tem que melhorar bastante o PVP do novo HUD, galera. Que eu vou mudar o HUD completamente, Tropa. Nesse novo servidor aí, ainda não sei se eu vou mudar completamente mesmo o servidor, galera. Quer dizer, o HUD, né. Mas eu quero já começar a mudar, né, galera. Eu quero jogar com quatro dedos, tá, Tropa? Pra quem não tá entendendo aí. Eu quero começar a jogar com quatro dedos, galera. Porque tem outros jogos também, né, Tropa? Todo jogo, na verdade, a pessoa que joga com quatro dedos aí, a pessoa joga muito bem, né, Tropa? Ah, aqui falando pra eles, o Platinol nem sabia que era eu, galera. Falei pra eles, depois eu mando um salve pra vocês lá no vídeo, né. Aí ele tinha que perguntar qual que era o canal. Eu falei, ele nem acreditou, não sabia que era eu, né, Platinol. Mas é isso, galera. Era o vídeo, vai ficar por aqui. Tamo junto, valeu e fui!